Oração de libertação da ansiedade Pedimos a graça da libertação da ansiedade em nós Em nome de Jesus, libertai-me dessa angústia Libertai-me dessa ansiedade Senhor, que o teu poder libertador, livre Liberte qualquer espírito de depressão Retirando todas as amarras E todas as formas de manifestação da ansiedade Cure, Senhor, onde este mal se instalou Arranque pela raiz esse problema Cure as lembranças, marcas negativas Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser Com teu poder e em nome de Jesus Refaça minha história, meu passado e meu presente Liberte-me, Senhor, de todo o mal E que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição Eu seja curado e libertado na tua presença Eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo A ansiedade, a incerteza, a desesperança E me apego em teu poder, Senhor Em tua graça Dai-me, Senhor, a graça da libertação da ansiedade Da angústia e da depressão Assim seja Amém Amém A CIDADE NO BRASIL